Apera! Isso é camarada! Vai estar agora aqui! Já vou mais de perto! Apera! Vamos lá! Vamos lá! O que você vai fazer? Charler, feliz gol! O que você vai fazer? Eu vou fazer um jogador! E o que você vai fazer? Você abre? Tem um jogador de volta! No, 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 no! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos. Agora você vai. Vamos a sair. Vamos! 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 Oh! Ah! 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 Oh! Que amei! Me la pegue muito bem. Ah! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau! Obrigado.